Aqui tem o bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 13 de fevereiro de 2020, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 9 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje, com o pós-jogo, tudo sobre a trágica partida entre Corinthians e Guarani do Paraguai. Jogo de volta da segunda fase da pré-libertadores. O jogo que aconteceu ontem, dia 12, às 21h30 em Itaquera na Arena. Tudo sobre essa partida, tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas. Top Fiel com a aposta da Fiel para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Pois é, Fiel, pedra no sapato. Essa é a definição que eu dou para o time do Guarani. Um baita de um pedregulho no sapato do Corinthians. Ontem, o Timão jogou com algumas novidades. Uma delas esperada, o Pedrinho entrou de titular. Outra foi o Sid Clay, também titular, enquanto muitos, inclusive eu, esperávamos o Piton. E a última, e no final, foi a melhor e mais surpreendente, o Wagner Love, também de titular no lugar do Everaldo. Então, o Corinthians foi para o jogo com o Cássio, Fagner, Pedro Henrique, que surpreendentemente foi eleito pela torcida como melhor homem em campo ontem, Gil e Sid Clay, substituído pelo Piton no segundo tempo. No meio, o Camacho, substituído pelo Janderson também no segundo tempo. Cantidio, Pedrinho, que foi expulso com 28 minutos. Isso mesmo, amigos. 28 minutos de jogo ainda no primeiro tempo. E Luan. Na frente, o Wagner Love, que fez uma ótima partida, substituído pelo Gustago, sem gol, também no segundo tempo. E o Mauro Bocelli. O time do Corinthians iniciou bem o jogo, intenso e aberto, consequentemente. E deu resultado. Aos oito minutos do primeiro tempo, numa boa jogada do Lua de fora da área, saiu o primeiro gol. Um a zero. Aí entrou um fator chave no jogo. Ainda nesse comecinho, o árbitro da partida, Nestor Pitana. O cara distribuiu o cartão amarelo a rodo para o Corinthians, sem controle. A arbitragem foi, claro, muito contestada pela torcida nas redes sociais. Bombardeada pelo Thiago Nunes na coletiva. Pelo Fagner na entrevista pós-jogo. Pelo sempre polêmico presidente André Sanches. E por aí vai. Resumindo, o Pedrinho tomou dois amarelos e foi expulso com vinte e oito minutos de partida. O primeiro depois de uma solada, quando ele acabou escorregando e pegou o jogador do Guarani. O segundo numa tentativa de bicicleta de fora da área ainda, que ele acertou o rosto do jogador também do Guarani. Depois de tanta expectativa, de tanta fé da Fiel no Pedrinho, ele foi expulso sem fazer praticamente nada no jogo. Mas mesmo assim, logo na sequência da expulsão dele, com o jogador a menos, o Corinthians fez o gol. O segundo gol. Aos 31 minutos do primeiro tempo com o Bocelli. Um belo passe do Lua para o Wagner Love, que fez uma boa jogada e achou o artilheiro dentro da área. Daí, até o final do primeiro tempo, um jogo mais cadenciado do Corinthians. Porém, ainda sem sofrer grandes sustos. E ainda criando oportunidades. Tanto que teve uma bola na trave do Fagner, numa cobrança de falta pela lateral. E uma grande chance numa cabeçada do Wagner Love, que foi defendida pelo goleiro argentino da equipe paraguaia, Sérvio. No segundo tempo, com o jogador a mais e sendo eliminado, o Guarani voltou, claro, com mudanças. Com o atacante Bobadilha no lugar do volante e Florentin. O que mudou totalmente o panorama do jogo. Agora, o Corinthians é que ficava atrás no jogo e a pressão mudou de lado. E esse foi, com certeza, o pior erro. O que, infelizmente, condenou o Corinthians. Aos 7 minutos, falta a frente da área. Falta essa também, que foi muito questionada. Claramente, simulação do jogador do Guarani. E aí, gol do atacante Fernando Fernandes. Chutando no gol, no canto do Cássio. Que, de acordo com alguns, falhou. Até o final do jogo, o Corinthians voltou a pressionar. Tendo novamente intensidade ofensiva, mas sem muito conseguir criar. E com o jogador a menos e com o time do Guarani a quadro, ficou mais difícil ainda. E assim acabou a partida, fiel. 2x1 para o time a 1 vitória. Que quebra o tabu. O Corinthians venceu pela primeira vez na sua história o Guarani. Porém, foi mais uma vez eliminado, precocemente da Libertadores. Ainda na fase pré-grupos. Embora seja difícil achar coisas boas num jogo desse. O meu destaque positivo foi um time diferente. Que jogou bem. Se você para para analisar o jogo do Corinthians. O time mudou a postura. Mudou o esquema tático. E fez uma boa partida. Venceu e com o jogador a menos, mais de 60 dos 90 minutos de jogo. Criando chances e com muitos erros e falta de igualdade por parte da arbitragem. Se fosse um jogo normal, sem o placar agregado. Ou simplesmente sem o critério de gol fora de casa. O timão teria se saído muito bem. Então, isso nos dá esperança e expectativa. Mais uma vez, a gente vai se iludir para a restante da temporada. Acreditando que, se o time conseguir um padrão de qualidade e intensidade de jogo. Como foi essa partida. Vai conseguir vitórias. Outro destaque foi o Pedro Henrique. Que vinha com jogos bem instáveis. Bastante criticado pela torcida. E arrebentou. Foi muito bem. Foi, inclusive, como eu já disse. Eleito por votos populares. O melhor jogador da partida. E por último, não menos importante. O Vagnar Love. Que voltou a jogar bem. Correu bastante. Se doou. Deu uma bela assistência para o Bocélia. Então, ele foi importante também na vitória do Corinthians. E o destaque negativo. Claro que foi a expulsão do Pedrinho. Totalmente desnecessária. Ele escorregou no lance que insolou e tomou o primeiro amarelo. Até aí, beleza. Mas no segundo, ele foi imprudente. Deu uma bicicleta de fora da área. Acho que se nem tivesse o jogador do Guarani na jogada. Ele, mesmo assim, não teria chutado a bola. Então, isso prejudicou bastante o time. E outro que poderia também estar nos destaques positivos. Mas eu coloco no negativo de novo. O Luan. Ele fez um belo gol. Realmente. Teve uma boa movimentação no primeiro tempo. Mas no segundo, não jogou nada. Rifou a bola direto. Deu a posse para o Guarani. Praticamente em todas as jogadas que passaram pelo pé dele. Perdeu várias bolas na intermediária. Uma, inclusive, que se não tivesse uma cobertura excelente do Pedro Henrique. Com certeza teria saído outro gol do time paraguaio. Então, Luan. Mesmo com um belo gol, para mim, foi um destaque negativo. Ele falhou. Não foi bem. Nós precisávamos mais dele. É a hora do jogador diferenciado brilhar, né? Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Fazer o gol no início do jogo não representa brilhar, necessariamente. Ele podia ter sido muito mais importante para a gente, mesmo que sem o gol. Mas fazendo bem a articulação no meio-campo. E assim, talvez a gente teria tido mais chance de ganhar o jogo pelo resultado necessário. E se classificar para a próxima fase. O Cássio, eu não vou colocar como destaque negativo. Muita gente falando que ele falhou. Que a culpa é dele no gol. E olha, ele pode realmente até ter falhado. Mas eu não acho que a culpa pela eliminação tenha sido dele. Então, deixa o Cássio quietinho lá, por enquanto. Tem clássico sábado para ele se redimir. Vamos esperar, né? Alguns dos números da partida para vocês. Chutes. Corinthians 23, Guarani 14. A gol. Corinthians 7, Guarani 3. Posse de bola 59% para o Corinthians. 41% para o Guarani. Passes 406 do Corinthians. E 291 do Guarani. 10 faltas cometidas pelo Corinthians. 23 pelo Guarani. 6 escanteios para o Corinthians. E 5 pelo Guarani. Um público muito bom ontem na arena. 40 mil pessoas. 40 mil 327 pagantes. Renda de mais de 2 milhões de reais. E a gente pode ver, então, Fio, pelos números, a mesma coisa das duas últimas partidas antes desse jogo. Das últimas duas derrotas. Para o próprio Guarani e para a Inter de Limeira. Corinthians com mais posse. Mais finalizações. Pouquíssimas dessas finalizações certas no gol. Eu já falei aqui para o Thiago Nunes treinar a finalização com essa cambada aí. Ele tem que ouvir meu podcast para descobrir o que está de errado. E a diferença de tudo isso é que dessa vida o time ganhou, mas acabou sendo eliminado. E agora, sem libertadores na temporada, restaram o Paulistão, o Brasileiro e a Copa do Brasil para o Coringão. Vamos ver aí como será nessa temporada. Deus nos abençoe. E é isso daí, Fiel. Além desse pós-jogo, nós temos também no ar o podcast número 7 com as notícias da semana do Corinthians. E na sequência, em breve, amanhã nós vamos ter o podcast número 10 com o pré-jogo do clássico de sábado contra o São Paulo. Não temos tempo para a luta dessas libertadores, não. O time que tem que treinar, ir para cima, que o Paulista está chegando no meio. A gente precisa de uma boa campanha para ir bem nas finais. Então, bora lá. Tem também enquete rolando no Twitter. Palpitômetro com os palpites dos próximos jogos. Top Fiel, Aposta da Fiel à Torcida. Tudo lá sendo sempre atualizado. Siga a gente nas redes sociais, em todas as redes. Facebook, Twitter e Instagram. Sempre arroba Olheiro da Fiel. Logo, logo tem mais para vocês. Fiquem ligados aqui no Olheiro e não percam nada. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo! Esse jogo! Vamos!